Agora, quem que vocês acham que corta o cabelo da Rafa? Mas eu já vou avisar vocês, esse vídeo não é só sobre quem corta o meu cabelo, mas a gente vai tentar comentar alguns conceitos que podem envolver cortar o cabelo de uma mulher. Eu vou querer contar um pouquinho mais de história. Vocês viram no outro vídeo que homem que é homem chega no salão e fala, corta aí. Mas e a mulher? Será que toda mulher consegue chegar nesse nível de desapego? A minha vida inteira eu cortei o cabelo no mesmo lugar. Era no salão do Mário, o cabeleireiro lá do Tucuruvi. Então quando eu era criança ele cortava o meu cabelo bem curtinho, e depois quando eu fui ficando adolescente a gente começou a deixar crescer e tal, e aí eu só tinha o cabelo comprido, era um cabelão bonito assim, né? Quando eu já estava lá pelos 30 anos, a minha sobrinha nasceu, quando eu olhei aquela foto, eu carregando ela no meu braço, eu falei, nossa, mas eu estou ficando velha, esse cabelo está muito murcho, está muito fraquinho, então acho que é melhor cortar. Aí eu liguei para o Mário e falei, olha Mário, hoje eu quero cortar o cabelo curto. Ele pegou a agenda dele, estava lotada, porque era sábado, mas ele não quis nem saber. Ele, peraí, dá para você vir duas horas da tarde? Dá, fui lá e ele passou a tesoura. Então a partir desse dia, eu passei a usar o cabelo curto, um pouquinho mais curto, um pouquinho mais comprido, mas eu nunca mais consegui deixar crescer. Eu acho que de verdade o cabelo curto acabou me deixando com uma aparência mais jovial, então eu consegui atingir o objetivo que era de cortar o cabelo para resolver aquele problema da minha aparência. Quando eu passei a viver como nômade, morar no motorhome e viajar de bicicleta, eu não podia mais contar que sempre o Mário ia estar lá para cortar o cabelo para mim. Cada cidade eu tinha que dar um jeito. Então o que eu passei a fazer foi meio que enrolar para cortar o cabelo. Eu passava a ficar mais de seis meses sem cortar o cabelo. Quando dava assim, não aguento mais, eu chegava em um lugar e arriscava, porque você não conhece, cabelo curto não é toda pessoa que tem habilidade para cortar, que tem experiência, mas no final de contas eu acabei ganhando várias amigas cabeleireiras aí distribuídas pelo Brasil. Agora, sempre que a gente vai para uma viagem de bicicleta, eu gosto de cortar bem curto mesmo. E praticamente todas as cabeleireiras que eu já fui, elas gostam de usar a tesoura para cortar. E que nem um vício, né? Cada vez que eu ia cortar, eu via aquele corte feito com a tesoura e falava corta mais, corta mais. E eu sempre ficava imaginando assim, como seria passar a máquina no meu cabelo. E o duro é assim, né? Que eu tentei. No salão feminino, as mulheres não aceitam cortar com máquina. E nos masculinos, eles não aceitam cortar cabelo de mulher. Então eu ficava sempre nessa expectativa. Até que um dia eu vi uma mulher na fila do Correio de Joanópolis e perguntei para ela. Achei o cabelo dela legal, estava cortado com máquina. E ela falou que ela mesmo que cortava. Eu falei, ah, então corta o meu, né? Aí ela, poxa, será? Porque eu não sou cabeleireira, eu corto do meu marido, da minha filha, corto do meu cabelo. Mas e se eu estragasse o cabelo, né? Falei, ah, depois cresce, né? E aí eu fui, ela cortou para mim. E eu adorei a experiência. E a partir desse dia eu passei a ficar mais relaxada. A me entregar assim para a pessoa cortar o cabelo do jeito que ela pudesse. As últimas experiências que eu tive de chegar no salão e falar corta aí foi lá na Serra do Espinhaço. E eu cheguei até a ficar emocionada com as mulheres que eu encontrei nesses lugares, né? Com histórias de vida muito bonitas, assim, às vezes com dois, três turnos de trabalho e se esforçando até o final para me deixar satisfeita com o corte. As duas que eu cortei, então uma foi em caitité e a outra foi em diamantina, depois elas me falaram que a experiência que elas tinham de cabelo curto foi só nas aulas de cabeleireiro. Apesar de elas serem cabeleireiras há muito tempo, ninguém corta o cabelo curto, né? Muito difícil as clientes delas quererem o cabelo curto. E aí elas ficaram mais de hora lá modelando meu cabelo para eu ficar satisfeita. E é muito gratificante ter o contato com essas pessoas que você percebe que doam a sua vida para deixar o outro feliz. Mas quando você acha que atingiu aquele nível máximo de desapego, você percebe que sempre tem mais alguma coisa para aprender. E eu acabei vivendo uma experiência muito marcante lá em Bocaina quando eu cheguei para a cabeleireira e falei eu quero meu cabelo bem curto. Quando eu voltei para o motorhome eu estava tão tocada, assim, tão emocionada com a experiência que eu acabei pedindo para o Olinto gravar um depoimento meu. E eu convido vocês a assistir. Hoje eu estou aqui para falar de preconceito feminino a partir de uma experiência que eu tive essa semana. Bom, já faz tempo que eu corto meu cabelo curto porque eu acho mais prático, principalmente quando a gente está viajando de bicicleta a gente perde menos tempo e principalmente gasta menos energia com esse tipo de coisa e pode concentrar mais nas coisas importantes da viagem. E, bom, quando eu chego na cabeleireira toda vez é a mesma coisa. Eu falo, olha, eu queria cortar meu cabelo curto. Aí ela vai lá, corta, fala, olha, é mais curto. Corta de novo, olha, é mais curto. E aí, sim, eu saio com o cabelo, assim, mais ou menos curto. E dessa vez eu cheguei na cabeleireira e falei, olha, eu quero meu cabelo bem curto. Ela falou, tá bom. E ela foi cortando, cortando, daqui a pouco ela pegou a minha franja e passou a tesoura. Eu fiquei chocada. Falei, meu Deus do céu, ela cortou mesmo, de verdade. E aí eu vi o quanto que eu mesma ainda tenho preconceito com relação a isso. Porque o cabelo curto, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, ainda é colocado como algo masculino, ou que masculiniza a mulher, né? E a hora que ela tirou a minha franja, me deu um tipo de choque, assim. E ao mesmo tempo eu comecei a pensar que eu estava buscando isso, né? E que ela, na verdade, estava fazendo aquilo que eu tinha pedido. E, bom, a partir daí eu comecei a refletir, então, o que que isso podia me trazer, o que que podia me levar para frente. Uma outra coisa que acontece com frequência é eu falar que não vou pintar o cabelo, então eu já estou ficando com bastante cabelo branco. E as próprias mulheres virarem para mim e falarem, nossa, mas você vai ficar com cara de velha. Não, não sei o que, você tem que pintar, porque você tem que fazer luzes. E, mais uma vez, eu acho que isso é uma perda de energia, um gasto de tempo, que você acaba deixando de fazer coisas mais importantes, ou pensar em coisas mais importantes, para se dedicar a algo que, eventualmente, não te evolui tanto, né? E, aí, a lição que eu tiro de tudo isso é o seguinte, que, cada vez mais, eu tenho buscado olhar no espelho e me sentir bonita do jeito que eu sou, naturalmente. E entender que a beleza, de verdade, não está na parte externa, mas sim na parte interna. Quando você está bem consigo mesma, quando você está se sentindo bonita, os outros vão ver isso em você. Daí veio a pandemia, e a gente fez questão de colaborar com o isolamento social. Eu fiquei vários meses sem cortar o cabelo, e, aí, chegou um dia que eu tomei a decisão que eu tinha que dar mais um passo em direção ao desapego. Trai um dia, tinha acabado de cortar o cabelo do Olímpio, e falei, bom, corta aí. Opa, deixa que eu vou me vingar agora. E como que foi, Olímpio? Ah, meu, eu fiquei meio cabreiro, porque, meu, Rafa, cabelo de mulher, né? Ela está vaidade e tudo mais. Mas a Rafa é cool, né? É tranquila, né? E tem aquele princípio que fala o seguinte, né? Se não der certo, cresce, né? Se não der certo, cresce. Aí você cortou a parte de trás para mim, né? E depois eu fui fazendo acabamento, que nem a moça lá de Joanópolis tinha feito, minha amiga de Joanópolis. E aí, depois desse dia, eu passei a ter mais segurança, eu fiquei mais tranquila de eu mesma cortar o meu cabelo. Então, atualmente, sou eu que corto e o olhinho só dá aquela revisada, assim, ver se ficou sobrando alguma coisa na parte de trás, onde eu não enxergo. Bom, mas então agora vamos lá para o que interessa, o corte do cabelo. Eu uso o pente 4. Daí eu corto a parte de trás no sentido contrário dos pelos. Para fazer o acabamento na parte da frente, eu corto no sentido do cabelo, que isso vai desbastando o volume sem cortar a rente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora entra a minha parte. Eu tenho que dar uma olhada aqui para ver se está tudo mais ou menos ok, né? Na verdade, está tudo certo, né? Porque a Rafa é craque nesse negócio aqui. Não sei como é que ela consegue olhar para a parte de trás aqui do cabelo, com esse espelhinho. Beleza. Bom, agora não sobrou muita coisa para tirar com a tesoura, né? Eu termino as costeletas e a franja com a tesoura. Como o meu cabelo demora bastante para crescer, eu faço uma manutenção, assim, sempre que eu sinto necessidade, cortando de novo as costeletas e as pontas da parte de trás. Com essa experiência, a gente reafirma para nós mesmos que sempre para ter liberdade, a gente precisa ter uma troca de valores. Então, vamos lá, vamos lá.